70 anos de história do automóvel Uma história intensa e emocionante De negócio familiar a uma das maiores organizações de vendas de automóveis do mundo A história da Posh Holding é a história de uma família austríaca Os filhos do genial engenheiro Ferdinand Posh, Luisa e Ferry No final da década de 40, os irmãos assumem gradualmente o controle do negócio familiar Enquanto Ferry Posh funda o famoso fabricante de carros desportivos em Estugarda Luisa e o seu marido Antônio Pies Criam a empresa de comercialização de automóveis Porsche em Salzburgo Inicialmente como importadora da marca Volkswagen Após a morte precoce do marido, Luisa, mãe solteira, consegue um pequeno milagre econômico Ela lidera uma organização de vendas bem-sucedida com um número crescente de concessionários As necessidades que surgem com a nova mobilidade tornam-se rapidamente evidentes Excelente serviço ao cliente Peças supersalentes vindas do próprio armazém da empresa Seguros leasing e financiamento adaptados às necessidades dos clientes Verdadeiros precursores do atual Porsche Bank Na década de 90, a Porsche Holding cresce acompanhando as mudanças políticas E estabelece a sua própria rede de vendas e serviços na Europa de leste É fundada a Porsche Informatic A empresa é líder no desenvolvimento de sistemas de gestão de concessionários E é hoje um dos motores de inovação em soluções de mobilidade digital Em 2005, a Porsche Holding é uma das primeiras organizações de retalho automóvel a abrir na China Em 2011, fecha-se um ciclo da história do automóvel A Porsche Holding torna-se membro do grupo Volkswagen Assumindo uma parte importante das operações de vendas do grupo Surgem novas oportunidades de crescimento para a Porsche Holding Com a gestão de grandes redes de concessionários na Alemanha Espanha, Itália, Suécia, França e Portugal E ainda de novos mercados na América do Sul, Sudoeste Asiático e Japão A Porsche Holding torna-se uma empresa verdadeiramente global Com um volume de vendas anual de 960 mil veículos novos e usados Com um volume de negócios de 20,4 mil milhões de euros Com 30 mil e 900 colaboradores e 457 concessionários O que começou por ser uma empresa familiar é hoje uma das maiores organizações de vendas de automóveis de todo o mundo Com tudo a essência do nosso negócio mantém-se Preencher as necessidades de mobilidade dos nossos clientes Hoje e no futuro Serviços de mobilidade digitais Condução em rede Desafios da mobilidade elétrica Impulsionada pelo fascínio do automóvel Apoiada por uma equipa orgulhosa e extraordinariamente competente A Porsche Holding está preparada para se tornar a referência na distribuição de mobilidade Gonzalez A partir dos mundos A pursuallah Jermaine Jermaine Jermaine